Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. E convidando vocês pra assistirem mais um vídeo aqui do canal hoje, porque hoje eu vou pintar o meu cabelo, gente. Então por isso que eu tô olhando assim, porque o sol tava batendo aqui. Eu fiz a introdução, tava fazendo de novo porque o sol tava estourando. Porque agora já são 5 e 10, então o sol se põe bem desse lado aqui da casa da minha mãe. E vou começar a gravar agora porque a tinta chegou hoje, acabei de chegar do meu serviço. Eu uso, gente, eu não sei se vocês sabem, eu tenho curiosidade. Ai meu Deus. Eu uso a Ígora, que é essa tinta aqui. E eu uso a 8.77 com a X de 30, tá? Essa daqui, ó. Então eu gosto de usar essa marca. Eu tô na avenida, né gente? Então o barulho é todo aqui no vídeo. Então eu uso essa tinta desde a primeira vez que eu pintei o cabelo. Eu acho que eu não troquei de tinta. Então por isso que eu sempre uso ela, porque o resultado dela é excelente. A minha raiz tá enorme, como vocês podem ver. Olha o tamanho que tá essa raiz. E eu vou pintar hoje e mostrar tudo pra vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E bora preparar porque já tá tarde. E bora preparar porque já tá tinta aqui. Pessoal, dias depois... Gente, ó, cabelo retocado, né? Como vocês viram no último take aí. Pintei o cabelo. Agora acabei de sair da academia. Estou morta com farofa. Dá pra ver na minha cara. Agora eu vou passar ali no mercado e fazer uma feirinha pra avó. Que hoje é... Não que tenha muita coisa em promoção. Geralmente tá bem pouquinho. Mas eu vou comprar tudo que tiver na promoção pra ela. Precisa fazer a feira dela. Ai, tô cansada. E... Depois eu vou ligar pro meu pai e me buscar, né? Porque eu estou sem carro. E vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar aqui no mercado. Bora lá comigo. Peguei o jornal. Virei a tia do jornal, né? Pra ver o que que tá na promoção, ó. Ali eu peguei duas cartelas de ovo já. Aí aqui eu vou pegar batata. Vou pegar... Acho que eu vou pegar alho, cenoura, repolho, que a minha avó gosta. Cebola, que ela gosta também. Umas manguinhas. Nossa, tomate tá cinco reais. Acho que eu vou pegar algumas coisas pra ela de tomate. Ó, tô fazendo mercado junto com vocês. E é isso. Desse lado aqui não tem... Ah, tem. A uva, né? Que essa uva vitória, sem sementes, gente. Ela é deliciosa. Vou pegar mandioca. Acho que eu vou pegar brócolis também. Tá 3,99. Tá um precinho bom. Abóbora, que a minha avó também gosta. E é isso. Peguei o ovo. E vou pegar aqui a batatinha. Gente, eu não sei se vocês viram pegando cebola. Eu não sei como que escolhe cebola, porque eu não como. Detesto, tenho alergia. Minha moça tá falando comigo. Como que vocês escolhem cebola? Eu sei que elas têm que estar sem ferida, né? Eu peguei, mas é tipo assim, eu peguei as mais bonitinhas. Porque eu não sei se ela tem que estar com a casca lisa. Sei lá como é que é. Como é que vocês escolhem cebola? Deixa aqui nos comentários pra mim. Porque eu não como, né? Mas a minha avó come. Aí eu peguei cebola, batata, munga. Agora eu vou pegar cenoura, que tá 2,99. Gente, vocês têm noção que eu já vi no mercado a cenoura a 14 reais? Mas não dá pra entender esses preços tão absurdos. Peguei o brócolis agora. Acho que eu não mostrei pra vocês. Peguei tomate. Acho que o resto eu mostrei. Só o brócolis e o tomate que eu não tinha filmado. Peguei mandioca. Agora só falta mesmo a uva. E vou levar também uma penquinha de banana. Acho que eu vou levar só uma penquinha de banana mesmo, porque tá bem madura. Olha, tá bem madura. E não estraga, apesar que minha avó ama banana, né? Vou ver se eu acho a uva. E essa uva, gente, é deliciosa. Vale a pena. Ó, eu acho que essa daqui tá 5,99, vitória. Essa mesmo. É que tá com a embalagem diferente das outras vezes que eu comprei. Tava com outro tipo de embalagem. Ó, acho que vocês conhecem essa uva, gente. Ela é perfeita. Minha avó adora uva. Vou levar duas caixinhas pra ela, porque... Acaba rapidinho isso aqui, ó. Só tem que olhar, né? Pra não ver... Pra ver se não tá estragada. Geralmente essas que tá aí embaixo, assim, ó. Fica tudo muito madura e estragada. A senhora não tá querendo focar. Agora vamos lá, que a gente precisa pegar papel higiênico. Pra avó e pra minha mãe, que ela pediu também. Ó, papel higiênico. Vou pegar esse aqui, ó. Da Uni. Gente, eu sempre compro folha dupla, porque a folha simples é jogar dinheiro no lixo. Apesar que isso aqui vai pro lixo de todo jeito, né? Mas a gente merece uma coisinha melhor, né? Folha dupla, por favor. Gente, fiz as compras. Levei na mãe. E a Dani tava arrumada. Olha quem tá aqui. Olha as cartinhas. É dinheiro. Vocês acreditam que ela pegou uma coberta minha? Qual é a coberta, Mário? Mostra ali. Não, mostra. Mostra ela. Senão eu te dou um papo na areba. Areba? Pega lá, corre. Ela pegou uma... Ela ficou com uma coberta minha... Pra ficar com o meu cheiro. Aí eu vou levar pra me lavar. Ela falou que quando eu tiver meu cheiro de volta, vai me dar pra ela. Ei. Oi. A sua bolsa ficou aqui. Toma, segura a ouça. Não, dá a cheira pra cima. Eu peguei a chave. Veja aqui, está aqui na sua bolsa. Eu sou meia doida. A Janete. A Mariana está aqui, tia. Quando eu tiver com o seu cheiro de novo, você me devolve? Vou mostrar. Vou mostrar as grana pro pessoal de casa. Agora a gente vai em casa. Que a mãe tá lá. Nossa, que eu sou cheirosa. A gente é pedida. Cheirosinha, cheirosinha. Não, não, gente. Deixa eu mostrar pra elas as cartas. Chega lá em casa e mostra. Pode ser? As de menina são mil reais. Ou mil reais. Agora a gente vai lá que a mãe ficou em casa. A Maria, a Jane, a mãe. Tem um monte de roupa aqui pra me dobrar, ó. Eu não sei se tá tudo seca. Eu estendi ontem. Vocês sabem que eu estendo tudo no meu varalzinho, né? Não tá lá fora porque tá chovendo. Ó, a minha loucinha tá limpa. Gente, isso aqui é um orgulho. Isso aqui eu acabei de lavar quando eu cheguei do serviço. Aí a pia tá limpinha. Só tem dois copinhos de café que foi eu e minha mãe que tomou. Então, eu tô vendo aqui. Acho que a maioria tá seca porque é pano fino. Pera aí. E essa louça aqui, ó, de ontem, que eu lavei. E eu gosto por aqui pra dar uma secadinha. Eu não gosto de secar louça, gente. Não gosto mesmo. Aí comprei aqui. Trouxe pra mim, né? Cenoura, batata e uma manga só. Comprei isso aqui também que eu gosto, ó. Gente, eu adoro isso aqui, ó. Essas castanhinhas com ameixa, sabe? Acho que é ameixa que falam, né? Ó, nem tava focando e eu falando. Mas é isso aqui, ó. Meu povo, dia seguinte, ontem, a gente ficou lá só de boinha em casa. Tinha um filme, dobrei minhas roupas. Tinha umas mais secas lá, depois eu escolhi, sabe? Aí agora eu tô... Acabei de sair do serviço, vou treinar. Foquem. Gente, não foca nesse cabelo que tá me engramado. Tá um frio. Só que é cinco minutos na academia e eu já me esquento. Foquem nessa cara. E tomara que quando eu sair, eu saia abençoada. Porque abençoada e suada de tanto malhar. Bora lá. Aqui no banheiro, gente, eu vou mostrar o banheiro como que é pra vocês. Ó, aqui tem um espelhão. Hello. Tem esse baú, essa piazona aqui, ó. Secador. Espelho. Três banheiros e três chuveiros aqui, ó. E é isso, o banheiro. Agora vai te treinar. Tchau. 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 Gente, eu sou uma sem vergonha. Porque eu não deu nem pra soar. Soar. Que frio é esse? Treinei. Hoje eu fiz praticamente só um aquecimento. Não sei se vocês estão ouvindo. A gente tá um vento. E fiz um aquecimento. E fiz bastante aeróbico. Fiz abdômen. Eu hoje era treino de braço. Mas eu meio que dei mal jeito aqui. Aqui atrás. Eu fui tentar treinar. Nossa, tá muito vento. Meu Deus. É, não deu certo. Então, fiz o aeróbico. Fiz o que eu consegui. E tô indo embora. Acabei de chegar em casa. E vou falar pra vocês. Que vento... Ai, tô toda estrupiada aqui. Que vento é esse? Gente do céu. A gente fez sopa ontem. Colocar uma água nessa panela aqui. Porque se não ia ter depois. Ninguém lava essa panela. Deu sopa. A gente tá se botando aqui. Que eu ia falar. A roupa de ontem sobrou. As que estavam mais molhadas. Acabei de colocar a roupa pra lavar. Porque com esse tempo de chuva. Demora pra secar. Porque eu seco no varalzinho. Assim, não fica no sol, né? Nem tá tendo sol, gente. Tá bem fraco. O sol tá só claro mesmo. Não tá esquentando nada. E aí eu vou... Estudar um pouquinho. Porque eu tenho umas coisas pra fazer. Sabe? Colocar em ordem. Essas coisas. E depois eu vou organizar a casa. Aí eu vou estudar. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Porque eu tenho que ficar bem focada ali. No computador. Editar vídeo. Coisa assim, sabe? E depois, quando eu for organizar a casa. Eu mostro pra vocês. E, gente. Vocês estão assistindo em tempo real. Tirando o dia que eu pintei o cabelo. Ai, meu Deus. Passa aí. O restante é tudo dessa semana. Vocês estão assistindo hoje na sexta-feira, né? E a panela tá enchendo aqui. Vocês estão assistindo na sexta-feira. Eu confesso que eu amo deixar vídeos programados. Mas eu gosto tanto de postar em tempo real. Então, eu vou intercalando, sabe? Vou deixando um pouco gravada. Aí depois eu chego um pouco mais perto. Pra quem acompanha no Instagram. Não ficar tão perdido também, sabe? Eu adoro que eu fico filmando assim de barra. Minha papada porque não é. E é isso. Agora eu vou deixar vocês. Vou deixar as coisas de molho aqui, ó. Porque eu vou lavar só depois. E mais tarde a gente se encontra. Agora a Dani vai dar uma de estudante. Bom, pessoal. Já arrumei a casa. Mostrei pra vocês como que tava a desordem desse lugar. E agora eu vou mostrar pra vocês a ordem, né? Porque a desordem vem. Mas a ordem tem que aparecer também. Agora são 7h48. Ó. Gente, você acredita? Minha cortina manchou aqui, ó. Não consegui limpar ela. Não é sujeira. Quer dizer, é sujeira e manchada, né? Porque eu não consigo tirar. Ó, lavei a louça. Arrumei toda ali, ó. Já estendi roupa que eu lavei. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês. Ó, tirei toda a roupa que tava ali jogada. Aqui só falta organizar porque eu tô fazendo comida. Meu Deus, botei a piranha no plano de pia. E, ó. Ali é o lixinho que eu já vou tirar também. E a louça limpa. É. A minha máquina deu problema. Não sei se eu falei aqui, se eu falei lá no Instagram. Eu falei em algum lugar. Não sei se foi no vlog, se foi no Instagram. Que minha máquina parou de bater, sabe? De rodar. Aí o André futricou lá nela. E conseguiu fazer ela funcionar. A gente pediu mais uma peça. Tipo, 30 reais a pecinha. Eu fui lavar a roupa hoje. Ainda bem que deu tempo de lavar essa daqui. Graças a Deus. Porque ela não tava batendo. Fui tirar... Porque, assim, ela tá tão ruim. Que algumas peças ficam com sabão, sabe? Até falei pra minha mãe que esse mês eu vou comprar o sabão líquido pra me fazer o teste. Aí eu vou... Aí ela não tava batendo. Aí... Quer dizer, ela tava batendo e parou de funcionar. Agora... Ai, gente. Meu Deus. Agora eu vou ter que dar um jeito de comprar uma máquina nova. Porque não tem condição de ficar sem máquina de lavar, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu descongelei a carne que tava congelada. A carne de panela. Ó, a bichinha tá feia, mas é porque ela tava congelada. Aí eu descongelei ela na pressão. Vou fazer ela com batatinha. Vou descascar agora. E vou fazer carne com batata. Arroz. Vou mostrar pra vocês também como que eu faço meu arroz na panela de pressão, gente. Eu já falei lá no Instagram várias vezes. Toda vez que eu tô fazendo arroz, tô fazendo janto ao almoço, que eu falo pra vocês, façam arroz na panela de pressão. Porque economiza muito gás. Gente, é literalmente cinco minutos e é tudo na vida. Muito rápido. Pra quem tá vivendo com pressa igual eu, que gosta de fazer as coisas rápido. É isso. Não tem erro. Agora eu só vou aqui descascar uma batatinha, pra colocar com essa carne e pôr o arroz na panela de pressão. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, a carne tá aqui. Coloquei só alho por enquanto, porque eu também já tô fazendo meu arroz. Coloquei aqui óleo, alho e sal. E aqui só o alho por enquanto. Vou pôr o arroz aqui na panela. Fiz uma gambiarra aí pra colocar vocês. Eita! Nossa! Meu Deus, deu uma queimadinha no meu alho. Gente, eu nem gravei mais depois, porque eu já piquei a batata, já piquei o alho, que eu tô morrendo de fome. Tantinho! Tô com fome. Tava vontade de comer carne de panela com batata. Aí eu cozei, eu desangilei ela e piquei um pouquinho mais, né? Porque eu gosto de carne bem pequenininha. Não é pequenininha, mas não com aqueles pedação que vem, né? Bruto. Aí já piquei ela todinha aqui. Vou só temperar com a batata. E esse aqui é o meu arroz. Vocês estão me vendo? Ai, esse cabelo. Deixa ele apurar um pouquinho. Vou pôr a batata aqui na carne, que já tá com o fogo ligado. E vou... Ai, vocês estão em cima do meu tempero. Pera aí, gente. Deixa eu fechar a minha panela de arroz, que dá um meio fácil. Porque vocês estão em cima do meu tempero. Fiz uma mini gambiarra aí. Aí nessa... Nesse arroz com panela de pressão, você não pode pôr muita água, senão ele empapa. Então, eu sempre falo... Até ensinei minha mãe a fazer, que é minha irmã que me ensinou. Você coloca o arroz, aí você coloca, tipo assim, a medida de uma unha, sabe? Pra cima de água só, porque senão realmente ele fica papo. Aí não fica gostoso, não. É porque eu sou exagerada. Vocês sabem que eu sempre peco pelo muito. Então, ó. Coloquei aqui na medida de cobrir. E coloco mais um pouquinho só. E as panela de arroz com esse gostei. E não apesar da saudade que o pessoal vai ficar aqui. E tem que fazer o meu batalho. Eu peguei a mão no sol. 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 É só fechar. Beijo. Pressão 5 minutos Real Tirar vocês aqui Porque vocês estavam bem aqui Vocês estavam em cima dos meus temperos Com pão de prato segurando Porque não tinha de pôr vocês Agora eu vou pôr aqui, ó Vou pôr colorau, salsa desidratada Que eu acho que é Chimichurri e tempero baiano E sal, porque eu ainda não coloquei sal Olha, eu coloquei tudo Que eu tinha direito Eu só não sei se eu coloco um pouco mais de água Porque eu gosto do caldinho da carne, sabe E aí, ó Coloquei tudo Ficou bem bonito Não sei se vocês colocariam mais água, gente Eu vou pôr porque vocês sabem que eu pego pelo muito Excesso de tudo Coloquei aqui os temperos Olha o tantinho de água Vocês colocariam mais água, gente Me ensinem Me deem dicas Porque eu sou péssima na cozinha Vocês sabem Que eu não cozinho muito bem Mais uma carne com batata Por favor, né, Dani Não vamos errar Vou colocar só Opa Olha, gente Já pegou pressão o arroz Vocês acreditam? Já pegou pressão Então já vou começar a contar aqui, ó Uns minutinhos Ó É batata É batata Cinco minutos e já era Agora acho que tá bom Vou fechar E deixar cozinhar Porque estou com muita fome Assim, né Esperei sair a pressão aqui Acabei de desligar a carne E vou abrir junto com vocês Aquelas, né Que vai ensinar E faz errado Então bora lá Ó Eita Saindo funassa Claro, né Hiper Mega quente Ai, eu lavei a colher Olha, eu vou tomar cuidado Pra não embaçar vocês Estão vendo? Ficou marrom Porque eu queimei o alho Ó, gente Cinco minutos Esse arroz Sequinho, ó Sequíssimo É aquela Jogada da água Que eu falei Que tem que ser, tipo Cobrir o arroz Aí você coloca, tipo Um dedinho pra cima Só de água Porque senão ele fica papo Gente, arroz pronto Cinco minutos Agora Esperar sair a pressão da carne E já mostro pra vocês Que eu já vou pôr no meu prato E fazer a minha marmita, né Porque eu tenho que fazer janta Porque senão Eu não almoço Eu preciso me gabar Dessa comida Porque eu vou falar pra vocês Eu ia filmar com a câmera De trás Só que Ela é mais fria Essa minha câmera frontal Ela deixa a cor real Cara Olha isso aqui Meu Deus do céu, gente Olha essa carne de panela Não repara o tamanho do meu prato Não, gente Que eu como bem, tá? Eu como mesmo Gente Que carne Perfeita Dá gosto Quando a gente faz Uma comida boa, viu? Agora eu vou apagar a luz Ai, gente Fala de educação, né Mas é porque eu vou pro quarto Pessoal Eu vou jantar Vou pôr alguma coisa ali Pra me assistir Eita E vou finalizar o vídeo aqui Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar meu dia Minha rotina Gente, é muito simples É muito simples, minha vida Vocês estão vendo, né? É muito básico É muito simples Aposto que é igualzinho a vida de vocês aí, né? Tem que trabalhar De domingo a domingo Ter uma folguinha E as roupas ali penduradas Porque não coube no varal Entendeu? É bem isso E é isso Vou jantar Vou descansar E vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você for novo por aqui Deixe seu comentário aqui no vídeo também Que é super importante Até um emoji Já ajuda Porque o YouTube entende Que vocês estão gostando Interagindo com o canal Tá bom? E é isso Um super beijo Me acompanhe lá no Instagram E tchau Até o próximo vídeo Tchau